E é nossa última aula. Boa tarde para todos vocês. Boa tarde. Eu não saí da aula. Eu senti a sua falta. Eu coloquei a aula esperando a professora em mim e fiquei na outra aula. Boa tarde de novo. Tudo bem? Boa tarde, professora. Eu acho que era melhor. Bota a mãozinha. Bota a mãozinha. Para poder ouvir. O Arthur, o que houve que você não participou da aula de matemática? Não conseguiu entrar não, Arthur? Não. A aula de matemática agora. Desculpa, aula de português. Boa tarde, professora. Boa tarde, Paloma. Seja bem-vinda. Não consegui entrar. Você não conseguiu entrar? Está vendo, gente? É algum problema na plataforma. Conseguiu entrar. Isso que ele disse. Não, ele não conseguiu entrar na aula de português. Mas quando eu falo... Fala, Alice. Ele entrou. Aqui, professora. Na aula anterior, na de português, eu andava no assunto, o João Miguel, o Neficínio, e eu e a Laura, a gente ficou lá. Aí todo mundo decidiu sair. Mas se vocês ficassem lá, vocês não entravam na aula de matemática? E aqui, o Arthur e o João Miguel, eles ficaram lá. Aí eu entrei de novo e falei, não, mas é que saem agora, que a aula vai começar 3h55, agora são 3h52, então saem agora. Para cada aula, vocês têm que entrar, né? Para cada aula tem aqui um link. É porque eu não queria nem colar, né? Aí o Bernardo saiu, aí depois o Arthur saiu, aí ficou ela e a Laura e o João Miguel. Mas ele entrou de novo. E depois, quando eu era 54, aí eu falo, gente, falta um minuto. Boa tarde, professora. Boa tarde. Gente, é na hora da aula, vamos sair de aula. É, se você não sair, se você não ia conseguir entrar na aula. Você saiu e aí eu e a Laura continuam. Boa tarde. Deixa eu ouvir Maria Cecília, tá com o dedinho levantado, bonitinho, né? Deixa eu ouvir Maria Cecília. Fala, Maria Cecília. Aí, professora, o Arthur e eu compartilharam uma tela. Até eu compartilharam ela. Vocês são espertos demais. Vocês são os professores da tecnologia. Vocês têm que me ensinar, né? Eu ia passar um vídeo. Eu compartilhei. O professor... Peraí, um de cada vez. O que você compartilhou, Maria Cecília? O portal com a mãe me canto. Fala, Luísa. Luísa tá com o dedinho levantado, bonitinho. Vamos ouvir a Luísa agora? E eu quase compartilhei também. O seu quê? Eu também quase compartilhei tela. Ah, vocês são espertos demais. Aprendem tudo, né? Quer alguém mais que quer falar alguma coisa? Felipe? Fala, Felipe. Eu, Arthur. Deixa eu ouvir o Felipe primeiro. Fala, Felipe. Não ouvi, Felipe. Seu som tá baixo, fala de novo. Eu tô... Fala com o Arthur. Fala com o Arthur, então. Ele tá te escutando. Fala, Felipe. Oi, Felipe. Oi, Felipe. Ah, o Arthur é assim, ó, Felipe. Tá bom, mãe. Fala, Felipe. Você fala pra ele depois. Ô, ó, que você é o outro? Fala, Felipe. É que... É... Eu vou falar... Eu vou chamar... Entendi nada. Picou e eu não entendi nada. Só fala picou. Avisa... E a Maria precisa pra... Pra... Professor, tá me ouvindo? Estou. Agora eu tô te ouvindo. Professor... Oi, Felipe. Ah... É que... É... Eu vou... Eu vou fazer uma... Uma... Uma reunião com a Luísa, o Arthur e a... E a Maria Cecília. Vocês estão muito importantes. Vocês estão cheios de reunião agora online. Vocês estão chique demais. Vocês estão tendo mais reunião com os professores. Tá muito chique. Fala, Arthur. O que você queria falar? Ô, professora. Espera aí um pouquinho. O Arthur quer falar, Arthur. Eu compartilhei... Eu compartilhei um vídeo. E vocês conseguiram escutar o áudio do vídeo? Não. Acho que saiu. Não? Acho que saiu. Por isso que eu não compartilhei vídeo com vocês ainda. Porque compartilhar o vídeo eu consigo. Mas o som do vídeo não tá saindo. Então eu ainda tenho que aprender. Ah, tem que sair. Professor. Eu não vi o vídeo sair. Isso. Ah, eu não vi nada do vídeo. Eu vi o vídeo sair. Até que passar o vídeo passa. Não sai o som. Então a gente tem que aprender ainda a lidar com isso. Eu passei por cima do Arthur. Ah, fala, Bernardo. É que... Você sabe, Bernardo, como fazer para sair o som do vídeo? Não. É por causa que, tipo... Eu compartilho a minha tela. Aí eu fico conversando assim. Mas depois alguma outra pessoa vai lá e compartilha. Mas hoje eu vou compartilhar. Então eu vou mostrar para a Maria Cecília o botão que tá faltando. Que eu não consigo colocar o plano de fundo aqui no começo. Ah, tá mais aí. Porque o professor, professora, ele não consegue compartilhar a tela, porque cada um vai compartilhando a sua tela. Só que ele tem que apertar de novo, apresentar agora. Ele vai apertar, retomar a tela. Aí você vai passar por cima da tela do colômbio. Maria Cecília virou professora, gente. Olha lá. Ensinando mesmo, bem para todo mundo. Parabéns. Eu já sabia. Maria Cecília. Maria Cecília, tá que tá. Oi. Só temos 14. Estou aguardando só mais um pouquinho, ver se a coleguinha entra, para a gente começar. Oi, Cecília. Oi, Luísa. Vamos ficar um pouquinho mais na aula? Vamos ficar na aula acabar e a professora sair. Vamos ficar na aula? É, vocês vão querer aula agora de uma aula, de duas horas. Aham. Para vocês ficarem, não é mesmo? Aham. Todo mundo pode ficar e só a professora sair. Aí a gente fica conversando. É, é, é. Esse programa aí é o máximo de 60 minutos. 60 minutos cai. Tá programado para 60 minutos. Mas a gente ficou mais de 60 minutos lá e não caiu. Não caiu, não? Não. Não. Porque a aula de vocês é 50 minutos, né? Aí a gente programou para 60, para não acontecer da aula cair, né? Se a gente avançar o horário, a aula não cai. Fala, Davi, Peixoto, quer falar? Ah. Não. Não? Você estava com a mãozinha levantada? Gente, só tem 14, mas eu vou começar. Tá? Então, todo mundo com o microfone desligado. Nossa última aula, a aula de matemática. Que Deus continue nos abençoando. Que a nossa tarde continue sendo uma tarde bem alegre, saudável e muito proveitosa para todos nós. Então, vamos lá ver, compartilhar a tela com vocês. Amém. Amém. Muito bem, Felipe. Amém. Então, vamos lá. Amém. Aula 29, matemática. Nós vamos trabalhar de novo material dourado. Tem gente que ainda está com dificuldade no material dourado. Então, nós vamos trabalhar mais um pouco o material dourado para que todos possam dominar o assunto. Professora... Aula 29, material dourado. Como é que é, Maria Cecília? Eu não entendi. Pode tentar com dificuldade no material dourado? Quem? O Davi fechou. Eu, quando você saiu, eu fiquei de professora. Aí, eu testei um técnico na matemática do material dourado. O Davi fechou que ficou com dúvida. Ah, Maria Cecília, mas você está danada, desperta. Vai tomar meu lugar, Maria Cecília? Vai ser professora no meu lugar? Está ensinando tudo? Bacana, parabéns. Mas, Davi fechou, não vai tirar as dúvidas hoje. Hoje ninguém vai ficar com dúvida. Pode ter certeza. Então, registrando aí, aula 29, matemática, material dourado, 25 do 3 de 2021. Letra bem caprichada, bem bonita e bem legível. Esperando vocês. Ainda tem alguém registrando? Eu estou registrando. Ok, estou guardando. Acabei. Ótimo. Só desligar o microfone. Ok. Ok, ainda tem alguém registrando? Posso tirar? Por mim, pode. Vamos fazer a correção para casa? Página 104. Ajudem a Maria Cecília a localizar a página aí. Rosa. Choque. Rosa Choque. Maria Cecília, 104. 1, 0, 4. Está aí na tela, ó. É tipo um rosa mel avermelhado. Encontrou, Maria Cecília? Maria Cecília? Olha, está aí no visor, olha. 1, 0, 4, 104. A página para cá. Encontrou, Maria Cecília? Então, vamos lá. Ana convidou 10 amigos para sua festa de aniversário. Então, ela preparou 10 saquinhos com 10 balas cada, um para dar, 10 balas cada um para dar aos amigos como lembrança de sua festa. De quantas balas Ana precisou? Então, gente, ela preparou 10 saquinhos e dentro de cada saquinho ela colocou 10 balas. Então, ela precisou de 10, 10 vezes. 10 mais 10, mais 10, mais 10, 10 vezes. Que é igual a 100. Então, Ana precisou de 100 balas ou uma centena de balas. Porque uma centena são 100 unidades. Então, aí, ó. Uma centena é igual a 10 dezenas, que é igual a 100 unidades. Atividade. Número 1. Escreva o número que está faltando para completar uma centena. Letra A. 20 mais. 20 mais 60 é igual a 100. Por quê? Tem 20 mais 60, 80. Para completar 100, faltam 20. Então, letra A, vocês completaram com o número ao 20. Letra B. Letra B. Tem 50. Para completar 100, mais 50. 50 mais 50 é igual a 100. Letra C. 30 mais 50 é igual a 80. Para inteirar 100, faltam 20. Completaram com o numeral 20. Depois, eu tenho 10. Para completar 100, eu preciso de 90. 90 mais 10 é igual a 100. Então, ficou. Letra A, 20. Letra B, 50. Letra C, 20. E letra D, 90. Número 2. Complete cada sequência. Então, aí, ó. Número 2. Complete cada sequência de acordo com a regra. Letra A, adicionar 1. Então, nós temos 90, 91. Ô, Bernardo, completa aí para mim o resto. 90, 91. Completa colocando mais um. 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Beleza, Bernardo. Letra B. Adicionando 2. Arthur, completa para mim. 80, 82 até 100. 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Letra C. Adicionando 5. 50, 55. É completa para mim, Paloma. Adicionando 5. Eu. Paloma. Entendeu, né? Letra C. Adicionando 5. 50, 55 até 100. Vai. 60. Continua. Continua. 60, 62. Não. Não. Completando 5. 60, 65. 60, 65. 70, 65. Mais 5. 80. 85. Mais 5. 90. 90. Não, tem 2, não. É 5. 95. 95. 95. Qual que é o último? 100, amor. Mais 95. Mais 5. 100. Lê para a gente, Davi Peixoto, de novo, com 5. 50, 55. Deixa eu ver aqui no meu livro. 50, 55, 60, 65, 70, 65, 80, 85, 90, 95, 100. Muito bem, Davi Peixoto. Agora, adicionando 10. 0, 10. Vai, João Miguel. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Muito bem, João Miguel. Luísa, completa o A para nós. Adicionando 1, 90, 91 até 100. Adicionando 1. Aê, letra A. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100. Beleza. Maria Cecília, completa a letra B, adicionando 2. 84, 85. Não, peraí, Maria Cecília. Começa no 80, 80, 82. 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Davi Ferreira, completa adicionando 5. 50, 55. Davi Ferreira, está me escutando? Então, vai, Miguel. Adicionando 5, Miguel. Letra C. 50, 55. Miguel não está me ouvindo também, não? Luísa. Luísa, adicionando 5, Luísa. Adicionando 5. 50, 55. 60, 65, 70. 75, 80. 80, 85, 90. 95, 100. Beleza. Alice, adicionando 10. 0, 10. 20, 30, 40, 50, 60, 60, 70, 80, 90, 100. Muito bem. Agora, vamos, iremos recordar sobre o material dourado, né? Ainda tem gente com dificuldade, então vamos trabalhar um pouquinho mais o material dourado. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela para vocês. Então, aqui, ó. Esse é o material dourado. Esse aqui é a unidade, ó. As pecinhas separadas são a unidade. Cada unidade desse aqui vale 1. Aqui é a dezena, né? Esse retângulo aqui fininho tem 10... Oi. Oi? Aqui. É... Fala, Felipe. Aqui. O que você pediu... O que você pediu... O que você pediu... Todo mundo, menos eu. Ah, tá, Felipe. Daqui a pouquinho eu chamo você, tá bom? Tá? Daqui a pouquinho eu chamo você. Então, aqui, ó. Aqui é a unidade, né? Cada um vale 1. Aqui, esse retângulo fininho tem 10 unidades. É a dezena. Aqui, eu tenho 100 unidades. Centena. E aqui... Aqui eu tenho 10, né? É, 10. 10 dessa aqui, ó. Dessa fininha aqui, ó. Cabe 10 aqui. Então, 10, né? 10 vezes 10 dá 100. E aqui eu tenho 10 de 100, que é o milhar. Então, aqui, ó. Esse pequenininho aqui é a unidade. Esse aqui é a dezena, tem 10. Esse aqui é a centena, tem 100. E esse aqui é o milhar, tem mil, tá? Alguma dúvida nisso aí? Professora. Fala, amor. Aqui. Eu ainda não tinha tirado esse material dourado. E qual que é a ficha? Não, amor. Eu não pedi para pegar a ficha, não. Eu só estou explicando, tá bom? Não precisa pegar a ficha, não. Filipe. Fala, Davi. O que foi? É. Aí, eu vou formar... Peraí, Filipe. Só um minutinho. Não entendi, Davi. Fala de novo. É. Uma unidade, eu posso... Com 10 unidades, eu posso formar... Ó, aqui eu tenho uma unidade, né, Filipe? Com 10 unidades, eu formo a dezena. Com 10 dezenas, eu formo a centena. Com 10 centenas, eu formo o milhar. Aqui, nós temos duas centenas, ó. Porque está separada. Aqui tem uma, aqui tem outra. Mas, com 10 centenas, eu formo o milhar. Com 10 dezenas, eu formo a centena. E com 10 unidades, eu formo a dezena. Entendeu? Filipe. Filipe, agora você, Filipe. Como que eu chamo isso aqui, Filipe? Uma pedrinha dessa quer dizer o quê? Está escrito aqui. Uma unidade. E essa compridinha aqui? Filipe? Está escrito aqui, Filipe, ó. Dezena. Dezena, tem quantas pedrinhas dessa unidade aqui, Filipe? 10. E aqui, Filipe, ó. Centena. Tem quantas dessa aqui, aqui dentro, Filipe? Aqui tem 10, Filipe. Para ter centena, tem que ter 10 dessa aqui, ó. 10 dessa aqui, forma a centena. E agora aqui, Filipe? Como é que eu leio esse aqui? Milhar. Milhar. Quantas dessa aqui tem que ter aqui para formar o milhar, Filipe? 10? Entendeu, Filipe? Olha, 10 unidades dessa aqui, eu formo aqui a dezena. 10 dezena, eu formo aqui a centena. E 10 centena, eu formo aqui o milhar. Entendeu? Então, todos têm que ter 10. Aqui eu tenho unidade. Se eu juntar aqui 10 unidades, eu formo a dezena, ó. Se eu juntar 10 dessa aqui, eu formo a centena. E se eu juntar 10 da centena, eu formo um milhar. Então, agora é vocês quem vão fazer. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho duas barrinhas de 10 e duas... Professor, dá para fazer no caderno? Peraí que eu vou explicar. É no caderno, é. Deixa eu explicar primeiro. Pode abrir o caderno, olha. Eu tenho duas barrinhas de 10. Tem 10 aqui, tem 10 aqui. E tenho duas, quatro, seis unidades. Que número que eu formo aqui? Escreva aí no seu caderno. Não precisa fazer o desenho não, tá, gente? Só escrever o número. Não precisa fazer o desenho. Você vai olhar aqui, ó. E vai escrever no seu caderno o número que forma aqui. Não é para fazer a conta, é só para escrever o total? É, só para você escrever o número que está formado aqui com esse material dourado aqui, ó. Duas de 10, aqui, ó. Aqui tem 10, aqui tem 10. E 6 unidades. Forma qual o numeral? Escreva aí. E eu vou perguntar para vocês. E a gente vai corrigir daqui a pouco, tá bom? Já escrevendo? Ainda não, professora. Aqui tem 10, aqui tem 10. 10 mais 10, mais 6 unidades. Davi Peixoto, qual o numeral formou aqui, Davi? 26? Muito bem, Davi Peixoto. Aí, você venceu a dificuldade. 26 aqui, ó. 10 mais 10, 20. Mais 6 separado aqui, unidades. 26. Muito bem, Davi. Agora, faça esse aqui de baixo. Que numeral que forma, ó. Duas barrinhas. Aqui tem 10, aqui tem 10. Aqui tem 2, 4, 6, 8, 9. Que numeral forma aqui? Não fale. Escreva no seu caderno. Um minutinho para vocês fazerem. João Miguel, que numeral formou aqui, João Miguel? João? 29. 29, muito bem, João. Ó, 10 mais 10, 20. Mais 9 unidades, 29. O 2 e o 9. Muito bem. Ótimo. Professora, eu posso falar o próximo? Tá, daqui a pouquinho você vai falar, Maria Cecília. É, forma esse aqui agora. Que numeral que forma aqui? 23. Ah, calma. Deixa o coleguinha fazer e falar. Não sei se tá certo. Pera que eu vou falar. Deixa o coleguinha terminar de fazer. Já fiz. Que numeral que formou aqui, Maria Cecília? 23. 23. Aqui, ó. 10 mais 10, mais 3. 23. Muito bem, Maria Cecília. Agora, façam esse aqui de cima, ó. Ninguém fala, não. Faz aí, no caderno. Que numeral que vai formar aqui, com esse material dourado? Miguel. Que numeral que eu formei aqui, Miguel, com esse material dourado? Ah, professora. Ah, professora. Agora, o meu microfone tava com defeito. Agora, ele não tá. Então, olha. Fala pra mim, Miguel. Que numeral fogo aqui. Muito bem, Miguel, ó. 10 mais 10, mais 2. 22. Façam o de baixo agora. Esse aqui agora, ó. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Opa, microfone ligado aí, João Miguel. Gabriel. Bernardo. Que numeral forma aqui, Bernardo? É... 25. Muito bem, Bernardo. 10 mais 10, mais 5 unidade. 25. Façam o de baixo agora. 22. A Alice. Oi, professora. Já formou esse aqui, Alice? Sim, 26. Então, que... 20 e? 6. Muito bem, Alice. 10 mais 10 mais 6, 26. Beleza. Façam esse aqui agora, aqui de cima, ó. Felipe, já fez, Felipe, esse aqui? Felipe? Já terminei todos os números. Felipe? Eu acabei. Que número formou aqui, Felipe? 24. 24. Muito bem, Felipe. 10 mais 10 mais 4, 24. Façam esse aqui agora. E faça o último também. Aí vou perguntar os dois. Faz esse e o de baixo. Os dois últimos. Eu já fiz todos os números antes de você falar. Ah, você é um menino esperto demais. Bernardo. Que número formou aqui, Bernardo? É... Bernardo? 27. Muito bem. 10 mais 10 mais 7 unidade. 27. Maria Cecília. Maria Cecília, fala esse último aqui pra mim. 21. 21. Muito bem. 10 mais 10, mais 1. Beleza. Ai, tô vendo que vocês estão vencendo. Agora vocês vão fazer esse aí. Colocar o numeral dentro da bolinha, ó. Mas volta na outra, na outra tela. Por quê, amor? Você não terminou, não? É porque eu fiquei um pouquinho atravado. Vamos lá. O Davi, tá aí na tela. Rapidinho. O que que é? Quem tá falando? Professora. Fala, Miguel. Então, esse que você colocou aí, depois desse, é pra fazer igual esse que a gente fez? É, colocar o numeral, colocar o numeral no caderno, não é pra desenhar, não. Vou colocar. Deixa só o Davi terminar. Pronto, Davi? Tá bom. É. Depois, depois, eu vou terminar. Agora, façam esses três aqui, ó. Esse, esse, esse. Coloca um... Não precisa desenhar, não. Coloca só o numeral no caderno de vocês. Olha o tamanho da barrinha, ó. Professora. Fala, Maria Cecília. A gente vai fazer igual o outro, a gente só vai... É, só que agora a barrinha é maior, ó. É barrinha, aqui é cem, ó. Cem e cem. Dez e aqui é a unidade. Você vai colocar o numeral, Maria Cecília, lá no seu caderno. Dez e aqui é o outro, a gente vai colocar o numeral. Já colocaram o numeral? Esperando vocês. Deixa eu ver quem eu não perguntei. Ana Beatriz, tá aí? Sim. Ana Beatriz, fala pra mim esse primeiro aqui, que numeral que forma. Fala pra mim esse primeiro aqui, que numeral que forma. Cem, aqui tem cem. Cinco. Dá cem. Dez, vinte e trinta. Cento e trinta, mais cinco. Cento e trinta e cinco. Vocês colocaram um, três e cinco. Muito bem, Ana Beatriz. Davi Ferreira, tá me escutando? Davi? Evelyn, tá me escutando? Evelyn também não? Ah tá. Evelyn, o que que formou aqui? Que numeral formou aqui, Evelyn? A grande vale cem. Cem mais cem. Cem mais cem. Duzentos. Vamos ajudar você. Então, aqui, ó. Cem mais cem, duzentos. Aqui vale dez. Vamos lá. Dez, vinte, trinta, quarenta. Duzentos e quarenta. Mais? Três. Que número que formou? Três. Duzentos e quarenta e? Duzentos e quarenta e três. Duzentos e quarenta e três. O dois, o quatro e o três. Duzentos e quarenta e três. Tudo bem, Evelyn? Essa grande, ela vale cem, tá? Então, cem. Mais cem, duzentos. Cada uma dessa aqui vale dez. Dez, vinte, trinta, quarenta. Duzentos e quarenta. Com três unidades, duzentos e quarenta e três. Dois, quatro e três. Sofia, tá me ouvindo, Sofia? Sofia, não está? Bernardo. Quanto que formou no último aqui, Bernardo? Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, cinquenta. Ô, professora, eu não consegui fazer a conta do destino. Sessenta e seis. Vamos ver aqui, ó. Dez, vinte, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Vamos ver quantas unidades? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sessenta e sete. Seis com sete. Sessenta e sete. O que foi, Maria Cecília? O que você não conseguiu? Eu não consegui fazer a segunda. Essa aqui. Cem mais cem, Maria Cecília. Que vale cem, que vale cem. Cem mais cem, duzentos. Você pôs o número dois. Cada um desse aqui vale dez, Maria Cecília. Dez, vinte, trinta, quarenta. Duzentos e quarenta. O dois, depois o quatro. E três unidades, duzentos e quarenta e três. O número é o três, Maria Cecília. Ficou dois, quatro, três. Duzentos e quarenta e três. Entendeu, Maria Cecília? Três. Consegui. Beleza. Agora, o último. Já falamos, né? Foi o que o Bernardo falou. O último deu, ó. Dez. Com mais dez, vinte. Trinta, quarenta, cinquenta, sessenta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete unidades. Sessenta e sete. Os seis e os sete. Agora, eu vou falar o numeral e você vai desenhar as barrinhas. Tá bom? Eu dei as barrinhas, vocês colocaram o numeral. Agora, eu vou falar o numeral e vocês vão escrever a barrinha. Vocês vão desenhar a barrinha, ok? Então, vamos lá. Eu quero que vocês formem aí pra mim. Doze. Com as barrinhas, vocês não vão escrever o numeral. Vocês vão desenhar as barrinhas. Doze. Fazendo com o material dourado, representando o numeral doze com o material dourado. Já fez, Alice? Que número? Doze. Você vai representar com o material dourado. Agora, você vai desenhar o material dourado, mostrando o numeral, representando o numeral doze. Alice, você terminou? Eu fiz, professora. Eu analisei. Sim. Alice. Eu quero ouvir a Alice. Sim. Alice, o que você desenhou? Fala pra mim, representando o numeral doze com o material dourado. Eu desenhei uma barrinha de dez, no caso, uma dezena e duas unidades. Muito bem, Alice. Isso mesmo. Agora, eu quero que vocês representem pra mim. Professora. Oi. Fala, Davi. Eu perdi muita atividade nessa aula de matemática. Você perdeu atividade? Como assim? Eu perdi, tipo, muita coisa. Mas por que, Davi? É porque lá quando a gente tava fazendo, lá na primeira atividade que a gente tava fazendo lá, nessa aula de matemática, meio que eu travei um pouco. Ah, tá. Nós vamos continuar daí, então, Davi. Agora, represente pra mim aí, com o material dourado, o número vinte e cinco. Numeral vinte e cinco. Represente com o material dourado o numeral vinte e cinco. E aí, com o material dourado, o número vinte e cinco. Já fiz? Já fiz. Bernardo, como você representou o vinte e cinco? O numeral vinte e cinco, Bernardo? Professora, eu terminei. Fechou, viu, Bernardo? Fala, Bernardo. Vinte e cinco? Coloquei duas barrinhas de dez e cinco pareladinhas. Cinco unidades. Muito bem, Bernardo. Isso mesmo. Agora, represente pra mim o número trinta e seis. Desenhe pra mim, com o material dourado, o número trinta e numeral trinta e seis. Trinta e seis. Com o material dourado. É qual numeral, professora? Trinta e seis. Tá bom, obrigada. Nada. Trinta e seis. Já fiz. Davi Peixoto, como você representou o numeral trinta e seis, Davi? Ainda tô fazendo. Já fiz. Então, termina aí. Maria Cecília, como você representou o numeral trinta e seis, Maria Cecília, com material dourado? Eu fiz três barrinhas de dez e pus seis quadradinhos. E seis unidades. Muito bem, Maria Cecília. Três barrinhas de dez, trinta, né? E seis unidades. Muito bem. Agora, represente pra mim o numeral quarenta e nove. Quarenta e nove. Com o material dourado. Desenhando o material dourado. Quarenta e nove. Professora, na minha folha não cabe tudo. Eu posso passar pra outra? Ah, mas você não coube aí. Pode passar pra outra. Quarenta e nove. Represente com material dourado o numeral quarenta e nove. Número quarenta e nove. É, Vili. Já fez, É, Vili? Você já representou o numeral quarenta e nove? Tá, então eu vou aguardar. Terminei. Ô, professora. Fala, amor. É quarenta e seis? É quarenta e nove. Quarenta e nove. Terminou, Davi Peixoto? Tô fazendo os cálculos aqui. Tá bom. Tô guardando. Quarenta e nove. Acabei, professora. É, Vili, terminou? Quarenta e nove. Professora, eu terminei. É, Vili? Eu quero ouvir a É, Vili. Terminou, É, Vili? Sim. Quarenta e nove. Como você representou, É, Vili? Quatro barrinhas de dez e nove unidades. Muito bem, É, Vili. Quatro barrinhas de dez e nove unidades. Agora, o último número. Represente pra mim o número cinquenta e um. Com material dourado. Cinquenta e um. Esse eu quero ouvir o Davi Peixoto me responder pra ver se ele ainda tá com dúvidas. Tá, Davi? Vou aguardar pra você terminar. Cinquenta e um. Tchau. 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 Cinquenta e um. Já fiz. Estou esperando o Davi Peixoto, porque ele estava com dúvida. Vamos ver se ele venceu essa dúvida. Ainda tem alguém com dúvida aí? Além do Davi, que estava com dúvida? Davi, era que você terminasse a visa aí para a gente. Davi Peixoto. Tá bom, professora. É cinquenta e um ou cinquenta que a senhora quer? Cinquenta e um. Cinquenta e um. Tchau. 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 Mais alguém tem alguma dúvida aí sobre o material dourado? Tchau. Terminou não, Davi? Se não der tempo, na próxima aula de matemática eu explico. Então, tá bom. Arthur, fala para a gente, como é que você representou cinquenta e um no material dourado? Arthur. Eu peguei cinco barrinhas longas. Cinco barrinhas de quanto? De dez. Cinco barrinhas de dez. E? Cinquenta e quanto? Cinquenta e um. E uma barrinha de um. E uma unidade. Entendeu aí, Davi Peixoto? Cinquenta e cinco barrinhas de dez, né? De forma cinquenta, mais uma barrinha de uma unidade. Cinquenta e um. Meus amores. Chegamos ao final da nossa aula. Anotem o para-casa aí. Página cento e cinco. Tchau, professora. Tchau. Oi. Tchau, professora. Ó, primeira anota aí o para-casa aí. Página cento e cinco, ó. Tchau. Até amanhã. Tomar que não tenhamos nenhum problema. A gente possa ter nossa aula normal, ó. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau, professora. Tchau. Tchau, amor. Tchau. 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 Tchau.